Ô compadre, comadre, ó, não se fala em música sertaneja, histórias e tal, sem citar o portal Recanto Caipira, 14 anos de história, eu quero parabenizar a nossa amiga jornalista, um grande pesquisador da cultura caipira e da música sertaneja de uma forma geral, a Sandra Cristina Peripato, que de longa data vem sempre defendendo a cultura, a música caipira, raiz mesmo ali, parabéns a Sandra, uma das maiores referências que eu tenho na questão da música sertaneja. Muita gente pergunta, caipira, como é que você sabe das histórias, as curiosidades que a gente conta no rádio, data de música, composição, troca de duplas, histórias da música sertaneja de uma forma geral, tá nessa biblioteca virtual que é o Recanto Caipira da nossa amiga Sandra. Então, você quer consultar realmente o que aconteceu na música, o que pode estar acontecendo, ó, futuro e tal, atualizações, histórias de verdades, verídicas, estão ali no portal do Recanto Caipira. Parabéns pra Sandra, por esse trabalho tão bonito que é feito, né, até hoje, no portal Recanto Caipira. Vale a pena acessar lá. Eu sou o Luiz Henrique Pelícia, o pessoal chama de Caipirão, trabalho no rádio, né, estou em São José do Rio Preto, na FM Diário, tenho um programa gravado pra mais de 200 emissoras em todo o Brasil, tudo defendendo a cultura e a tradição no Clube do Caipirão também, beleza? Então, muito obrigado a Sandra por essa iniciativa de reunir tanta coisa boa em um só lugar.